Nesse momento, eu chamaria para fazer a sua apresentação o presidente da TVA, Leila Loria, por favor. Vamos ver se vai funcionar, né? Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer de novo o convite feito pela Telebrasil e é interessante perceber, nessa mesa, como é que a gente está caminhando na cadeia de valor aqui na Telebrasil. É o terceiro ano que a TVA é convidada como operadora de TV para assinatura e a Patrícia comentou que é o primeiro ano que ela está sendo convidada como produtora de conteúdo internacional. Então, a cadeia de valor, que é o tema da minha apresentação, ela está realmente expandindo. E, em função de toda a discussão, aliás, essa manhã tem sido muito em cima e focado nesse assunto do PL29, de todas as discussões, eu achei interessante tentar trazer aqui um pouco da visão nossa, da cadeia de valor, da forma como a gente sempre percebeu e viveu. Primeiro, é interessante que, por que está essa discussão toda? Porque toda a dificuldade, apesar da mobilização de vários segmentos, da mobilização do Congresso, dos deputados, enfim, Ancine, Ministério da Cultura, por que a dificuldade de se chegar a um consenso? Na nossa visão, eu queria dividir um pouco isso com vocês, é que o que está acontecendo com o mercado? Entre a produção, programação, empacotamento e distribuição, que foi a forma como o próprio PL tentou definir uma cadeia, eu falo tentou porque eu concordo com o João, cada vez estão mais fluidas as fronteiras entre os vários players do mercado. Então, na TV aberta, o que acontece? De fato, existe, a TV aberta trabalha em todos os elos da cadeia, desde a produção, programação, o empacotamento e a distribuição. Então, era muito simples naquele momento. Quando entrou a TV paga, que a TV paga tem sido um pouco de alvo, aliás, um nó, eu queria tentar explicar, na minha visão também, por que o tal do nó, né? Que a TV paga foi a primeira indústria que veio depois dos 40 e tantos anos de TV aberta e que tentou vender conteúdo que a pessoa assistia num único dispositivo, que era a mesma televisão na qual ele assistia a TV aberta. E essa coisa do custo, eu não vou entrar na polêmica do custo e do preço, tem outros fatores, mas naquele momento da percepção do consumidor é eu não pago pelo conteúdo da TV aberta. Então, a TV paga seria cara qualquer que fosse o preço, durante muito tempo até acostumar que são conteúdos diferenciados e tem um custo de produção desse conteúdo, como todo mundo sabe, e que tem que ser remunerado. Então, a cadeia foi quebrada. Com a TV paga, a cadeia foi quebrada. Então, às vezes há uma confusão também nessa discussão, que eu queria ressaltar, entre o que é produtor de conteúdo e o que é radiodifusão. Por exemplo, muitas vezes a radiodifusão é confundida com produtor de conteúdo. A radiodifusão, a TV aberta, ela é uma indústria grande, foi apresentada hoje de manhã, que atua em todos os elos da cadeia e que tem canais muito fortes. É claro que esses players da radiodifusão são os maiores candidatos a produzir conteúdo para outras plataformas. E o CNE Viva comentou isso hoje de manhã. Mas entraram também no mercado os produtores internacionais, naquele momento. Além dos nacionais, os internacionais, a Fox, que acabou de falar, é um exemplo, que veio fomentar essa indústria de conteúdo. E surgiram os empacotadores barra distribuidores. A atividade de empacotamento é uma atividade básica dos operadores de TV para assinatura. O que eles fazem? Entendem o cliente, conhecem o mercado, pesquisam e oferecem pacotes diferenciados de serviços com qualidade, atendimento, etc. Usando redes próprias ou de terceiros. Quer dizer, a rede não necessariamente tem que estar associada ao serviço. Aí, depois, depois não. Ao mesmo tempo, tinha numa outra linha as telcos fixas, que sempre participaram do final da cadeia, da cadeia de distribuição. Então, e eu não comentei, mas acho que é importante, a última linha a gente vai falar um pouco no final, mas as fontes de receita de cada um desses players do mercado eram diferentes, continuam sendo diferentes. Então, a telco fixa participava de um pedaço importante, grande da cadeia, mas na área de distribuição. E aí vieram as telcos móveis, e a apresentação do João foi clara, que também passaram a atuar em todos os elos da cadeia, e não porque um queira ou outro não queira. Aqui nós estamos falando, e eu falei no ano passado, para quem estava aqui, sobre a tendência do consumidor querer acessar o conteúdo onde ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser. Então, e a tendência da individualização e da personalização. Então, por conta disso, o celular, que é um aparelho que ele leva para tudo quanto é lugar, as telcos móveis foram empurradas para toda a cadeia, com modelos de receita distintos. E aí os portais de internet também, só para fechar, e aqui são apenas alguns exemplos da cadeia, também atuando em todos os elos da cadeia. Então, quando a gente fala de cadeia de valor, é interessante perceber que as várias indústrias que estão aí, basicamente, na mesa discutindo, elas têm histórias e realidades distintas. Do ponto de vista de receita, que, afinal de contas, todo mundo tem que remunerar investimentos e custos, a TV aberta sempre viveu e continua vivendo de publicidade, que é a maior receita, a TV paga vive, basicamente, a assinatura de conteúdo. Todas dão acesso a uma rede. E uma coisa também que eu acho que é importante comentar, não foi comentado hoje de manhã, as redes têm que ser preparadas para oferecer serviços de vídeo de qualidade. A Patrícia comentou aqui de distribuição em cinema, as redes de telecom que foram desenhadas lá atrás, mas elas não foram desenhadas para a complexidade de conteúdo, principalmente com a qualidade que, de novo, o tal do consumidor tem exigido, que é a qualidade HD e etc. Então, o acesso à rede é sempre uma remuneração que tem que ser dada para quem investe naquela rede. E tem a assinatura dos conteúdos, porque, de certa forma, a gente tem que remunerar quem desenvolve o conteúdo. E a publicidade na TV paga, ela era muito pequena até pouco tempo atrás. Ela vem crescendo, por quê? Porque o mercado também não aceitava a fragmentação da audiência, uma audiência muito mais fragmentada do que o Jornal Nacional da TV Globo. As telcos fixas, com assinatura e consumo, as telcos móveis começaram a ter... Isso, eu não estou falando o que está acontecendo mais recentemente, é como a indústria estava há bem pouco tempo atrás. E os portais da internet, tentando viabilizar o modelo de negócio, várias receitas, mas o fato é que hoje os maiores casos de sucesso se baseiam em publicidade. Aí, o que aconteceu? Ih, voltei. Volto? Voltei. Aí, os movimentos do mercado começaram a bagunçar essa cadeia de valor. Então, a primeira coisa, e eu acho que é importante a gente colocar, que a banda larga e o crescimento da banda larga, dos grandes investimentos da banda larga, é que acabaram gerando essa importância crescente do conteúdo audiovisual na nossa indústria. E acabou aproximando a indústria de produção, programação, com a de empacotamento e distribuição. Então, no caso, por exemplo, nosso, na indústria de TV para assinatura, foi onde a gente se encontrou com as empresas de telecomunicações. Porque tanto as empresas de TV para assinatura, quanto as de telecomunicações, começaram a fazer investimentos grandes para oferecer a banda larga. E, na medida em que essa banda larga se desenvolve, cresce, aí abre espaço para mais conteúdos audiovisuais. O volume de conteúdos audiovisuais, e foi dado um dado aqui do YouTube, mas são realmente fantásticos o que vem acontecendo na internet como um todo. Além disso, a internet começou a quebrar fronteiras. Além dessa cadeia que já estava estabelecida, vem novos formatos, como o próprio YouTube, quebrando recordes de audiência, como o Juicy, que leva conteúdos na internet. Então, muitas vezes, eu também me pergunto, olhando as várias versões do PL, se a gente vai efetivamente conseguir desenvolver um projeto de lei, que tem uma vida um pouco mais longa, num mundo que está mudando com a rapidez que está mudando. Então, o conteúdo do YouTube a ser assistido no dispositivo da televisão é uma realidade. Então, como é que a gente vai conseguir efetivamente controlar a distribuição de conteúdo, é uma coisa que eu acho que vai ser um desafio cada vez maior para os legisladores, para os reguladores. E, de novo, talvez explique um pouco a dificuldade e a complexidade de toda essa discussão. E, só para citar um exemplo, a Lei do Cabo, que é a lei que veio até antes da Lei Geral de Telecomunicações, e que tem essa distorção de ser a única tecnologia de prestação de serviço, TV para assinatura, que não permite que o capital estrangeiro seja dominante, o MMDS, o DTH, já permite 100%. Ontem mesmo foi divulgado que a SKI comprou uma operação de MMDS. Quer dizer, MMDS e DTH é permitido 100% de capital estrangeiro. E, no cabo, tem uma limitação de uma lei, lá de trás, de 49%. Então, essa limitação e essa distorção acabou sendo incluída em toda uma discussão de conteúdo audiovisual, que é muito mais ampla e muito mais complexa do que a limitação do capital estrangeiro. O mundo digital, ele também acaba alterando o modelo de distribuição de conteúdo. O que acontece? A TV aberta, hoje você pega um aparelho e você consegue assistir a TV aberta no celular. Então, vocês veem que a cadeia está confundida. Eu estou dando apenas alguns exemplos. Eu poderia criar um quadro aqui muito confuso. Então, uma cadeia que era TV aberta, que controlava todos os seus elos da cadeia e era assistida em apenas um dispositivo, que era TV, ela passa a ser assistida, além da internet, agora no celular. E, depois, se criam novos formatos de estrutura de produto, de comercialização de vídeo também, que é uma coisa que a gente tem visto bastante, o video on demand, que apesar de que no Brasil e no mundo se fala muito como o formato das empresas de telecomunicações, de fato, vários operadores de TV por assinatura no mundo, nos Estados Unidos, principalmente, têm desenvolvido muito o video on demand. A vida era mais simples quando a gente tinha aquele canal que a família inteira assistia à TV em volta da mesma televisão, no mesmo sofá, na mesma hora, mas não é mais assim o mundo. Então, o video on demand é aquilo que eu quero assistir naquele momento, aquele tipo de conteúdo, e na minha televisão de casa. A televisão também cada vez se personaliza mais, cada vez a gente tem mais TVs, isso gerou uma complexidade, tem toda uma discussão de ponto extra aí na mesa, mas gerou uma complexidade maior de administrar uma rede, porque são vários serviços, de fato, cada um quer ter a sua televisão dentro de casa, então, isso também gerou um desafio. E depois, o que eu acho que é importante também, a gente não perder de vista, o que está unindo todo mundo é a busca pelo cliente, pelo domicílio digital. Isso está efetivamente acelerando a competição, e essa oferta de multisserviço, e criando esses desafios regulatórios enormes. Quer dizer, a NET e Telmex estão juntas já há algum tempo, com grandes benefícios para o mercado, a Telefônica comprou a participação da TVA, e a gente já começa a ter o resultado da parceria, e por aí vai. Então, a entrada das Telcos no Pay TV, enfim, todo mundo buscando o domicílio digital. E quando a gente... A gente também acha que já está desatualizado, porque a gente não devia estar buscando o domicílio digital, e sim o cliente digital, porque é onde ele esteja. Então, a mobilidade passa a ser um fator fundamental, aliás, já é um fator crítico, e não só mais para os jovens. Com isso, eu vou focar um pouco nas fontes de receitas. As fontes de receitas, elas se diversificam para todos os players da cadeia. E aí reside a grande discussão. Eu comentei com vocês, acho que no ano retrasado, sobre toda a discussão do padrão japonês, de TV digital, etc. E por trás disso tinha também, e principalmente, não um padrão tecnológico, mas a garantia de um modelo de receita. Então, a publicidade da TV aberta, que é a grande fonte de receita, não poderia ser dividida, ou não havia interesse que fosse dividida com outros players. Mas a publicidade já está sendo dividida, com os portais de internet, as Telcos também, a TV paga, tem crescido a publicidade, porque, de novo, os próprios anunciantes querem comunicações mais dirigidas, e não tanto comunicações de massa. A gente sabe agora que tem a tendência de ser uma sociedade free, ou seja, as pessoas não vão pagar diretamente, vão pagar através de outros serviços. Então, esse modelo de negócio é que eu acho que é o grande desafio que está por trás da discussão. E só para fechar e não estourar meu tempo, vou tentar, é o desafio de remunerar os diferentes players da cadeia, acho que esse é o enorme desafio, e rentabilizar os investimentos que ainda são necessários. A gente viu o investimento em 3G, a gente está vendo o que as Telcos têm que fazer de investimento para oferecer vídeo com qualidade, fibra, etc. Então, entregar efetivamente a oferta de multisserviço, trabalhar de forma segmentada na proposta de valor dos vários segmentos, e acelerar as mudanças regulatórias, para mim, são os enormes desafios, que é melhorar a proposta de valor para o assinante, criar novas experiências para o usuário, e aí sim, acelerar a adoção digital. Muito obrigada, e eu não estourei, fiquei com crédito de um minuto. Obrigada. Obrigada.